Em francês, quando você quer dizer para uma pessoa assim Ah, vamos no restaurante hoje à noite Tem várias maneiras Você pode falar da maneira mais informal Da maneira mais formal E de uma maneira bem informal As pessoas vão falar assim para você Por exemplo Você quer ir no restaurante comigo hoje? Você quer ir no restaurante hoje? Tu veux aller ao resto Ce soir Hoje à noite Tu veux aller ao resto 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 ce soir Resto é a pessoa que cortou a palavra aqui Significa restaurante Restaurant É a pessoa que significa restaurante Aqui a pessoa corta Então, geralmente as pessoas no dia a dia Para falar restaurante Para você, na maneira mais informal Elas vão falar resto Não vão falar restaurant Resto Então Tu veux aller ao resto ce soir? Resto